Lá vem a academia do samba, alô comunidade, chegou a nossa hora. Vai começar o show, festa, festa, sangueiro. Lançada a flecha da indignação, a academia se manifesta, com justiça contra a omissão. A luta e a norma, a proteção dos chaperis, invocados por chamã, na defesa de Uliris. Ae, 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 canto de paz e harmonia. O Tucara! O Tucara! É vida com sabedoria. Pé de Urucum, Candirula e Garapé, caça colheira. Bate pé, bate pé! A aberta de bate pé, a ambição do Nafê, anuncia a tragédia, espalhando a chauara pela floresta. O Tucara! O Tucara! O Tucara! A Luar! A Mãe chorou, mas a guerreira nunca se comprou. De novo! De novo! De novo! De novo! A ambição do Nafê, anuncia a tragédia, espalhando a chauara pela floresta. O amor do Tucara! O Tucara! A Luar! A Mãe chorou, mas a guerreira nunca se comprou. No brilho! No brilho de cada olhar. A verdade! Força interior! Força interior! Ninguém irá pagar! Nunca irá pagar! Mais heranças! O mamá deixou! Histórias que alimentam as tradições, ganham vida e florescem. Gerações! Gerações a gerações! Pogos! Pogos ao pensamento altareiro, lança altiva, volta vermelho! Respeitem! Respeitem! Nossa Jardim! Eu sou o que? Sou nativo! Sou guerreiro! E a tua mãe em mim, e até me chove! Ela está em mim, é o meu lugar! Porta a voz de um sonho brasileiro! O Tucara! O Tucara é salveiro! E a tua mãe em mim, e até me chove! Ela está em mim, é o meu lugar! Porta a voz de um sonho brasileiro! O Tucara! O Tucara é salveiro! Vamos lá! Lançar na flecha! Isso aqui! Isso aqui! A indignação! A academia! A academia! Se manifesta! Meu presidente! A minha voz! Isso aporta a unição! Daí a academia! A curta e a romane! A proteção dos chatiris! Invocados com o xamã! Na defesa de Uri! Aê aê! E agora, naí! Olha o swing! Surge o raiá de um novo dia! Aê aê! Aê aê! Aê aê! Aê aê! Canto de paz e harmonia! Vamos lá! Vamos lá! O Tucara! O Tucara! É frita com sabedoria! Sabedoria! Pé de curucu! Cantirudo e garapé! Caça colheira! Caça colheira! Roda de bate-pé! A ambição do Nafê! Anuncia a tragédia! Espalhando a chauara! Pela floresta! Pela floresta! Pelo branco do Curumim! A lua aramã chorou! Mas a guerreira nunca se curvou! A ambição do Nafê! Anuncia a tragédia! Espalhando a chauara! Pela floresta! Pelo branco do Curumim! A lua aramã chorou! Mas a guerreira nunca se curvou! Pela floresta! O brilho de cada mulher! Força interior! Ninguém! Ninguém irá apagar! Nunca irá apagar! Se lançou chamamos a beijão! Histórias! Histórias! Que alimentam as tradições! Ganham vida e florecem! Gerações a gerações! Vamos ao pensamento altadeiro! Brasileiro, dança altiva, boca vermelho Baterista curiosa, nossa Jairzis, soltadinho, soltadinho E a doma em mim, e a penichua, ela sai em mim É o meu lugar, porta-voz de um sonho brasileiro O do cara é salgueiro, e a doma em mim, e a penichua, ela sai em mim É o meu lugar, porta-voz de um sonho brasileiro O do cara é salgueiro, e a doma em mim, e a penichua, ela sai em mim É o meu lugar, porta-voz de um sonho brasileiro O do cara é salgueiro Pé direito, muita sorte!